É uma grande alegria para nós, desde 2019, quando a feira foi inaugurada, não tinha passado por esse processo ainda. A gente, digamos assim, fizemos uma revitalização aqui, demos uma melhor condição para os nossos feirantes, colocamos azulejo em todos os blocos aqui, que eram só dois blocos que tinha, realizamos a pintura da feira. E um tão sonhado aí que era o todo aqui da feira municipal, né? Em dias de sol aqui, o sol infelizmente atrapalha os feirantes aqui que estão no nosso lado esquerdo aqui da feira. E também nos dias de chuva, quando a chuva pegava e entrava aqui dentro da feira. Então, tudo isso é para proporcionar uma melhor qualidade aqui para os feirantes, para o pessoal que visita a feira aqui aos domingos aqui, e está sempre junto conosco aqui, agraciando a feira municipal de Alto Garça. É importante a gente falar sobre os dias da feira municipal aqui do nosso município. São todos os domingos, horário, como funciona, secretário? Isso, quando foi criada a lei de criação da feira municipal, na lei ela fala que a feira tem que ser aos domingos, né? Porém, a gente teve uma reunião agora com os feirantes, a gente até fez um, digamos assim, um experimento, naquele dia que não tinha energia, que a gente fez a feira no sábado aqui para agraciar o pessoal, e o movimento foi melhor. E daí os feirantes agora pediram, após a edição do Vem Pra Feira, né? A gente reunir todo mundo aí, ver se a gente consegue colocar duas datas, ou mudar a data do domingo. Porque, assim, domingo é um dia de descanso, né? O pessoal tem aquela preguicinha de manhã para acordar para vir para a feira. Mas, assim, a gente está estudando aí uma melhor data aí, para se continua no domingo, ou se a gente muda para um outro dia da semana. E para aquelas pessoas aqui do nosso município, né, que revendem as coisas, que têm interesse em revender aqui na feira, como que funciona, secretário? Então, Luiz, paga uma taxa mensal, né? Quando a gente assumiu a gestão aqui, o valor era um valor até meio alto. Os feirantes se reuniram conosco, pediram para baixar esse valor, a gente conseguiu baixar esse valor bem. Hoje estão pagando aí R$ 6,85 por mês, que o pessoal paga para expor seus produtos aqui. E quem tiver interesse aí pode procurar a Secretaria do Meio Ambiente, fazer o nosso cadastro lá conosco. Temos vários ramos aí, o pessoal do artesanato, o pessoal das comidas. Estamos precisando de um pessoal que vende verdura, legumes, essas coisas, para agraciar com mais itens ainda na nossa feira. E agora, melhor, bonita, aconchegante, não só para os feirantes, mas para toda a população em geral. É, com certeza, né? E aproveitamos para convidar toda a população para fazer uma visita na feira municipal, tomar um caldo de cana, comer uma garapa, e ver os produtos da roça que estão aqui expostos, juntamente com o artesanato, com a parte de quitutes também, né? Para sempre dar um conforto melhor para a família do Garcense.